Música Na COP29 que acontece lá no Azerbaijão, o estado do Pará lançou uma iniciativa inédita que promete restaurar florestas degradadas, gerar empregos e movimentar o mercado de carbono. A medida é a primeira concessão de restauração florestal do país, um modelo que combina recuperação ambiental com desenvolvimento sustentável. Direto da capital Baku, a repórter Michele Jardim tem os detalhes. O edital para a concessão da unidade de recuperação Triunfo do Xingu, localizada em Altamira, no estado do Pará, foi oficialmente lançado na última sexta-feira durante a COP29. É uma concessão na modalidade concorrência, então vai ter uma licitação que ocorrerá na B3 de São Paulo, daqui a 120 dias o edital foi aberto hoje, está no site das instituições, saiu no Diário Oficial do Estado ontem, feriado hoje no Brasil, então saiu ontem. E durante esses 120 dias o setor privado vai ter a possibilidade de analisar o edital, montar suas propostas e daqui a 120 dias apresentar os seus lances para a concessão dessa área. O projeto contempla a restauração de uma área pública de 10.300 hectares ao longo de um período de 40 anos. O modelo prevê a implantação de ações estruturadas para recuperação ambiental e manejo sustentável na região. Em uma área que simboliza as florestas que são pressionadas por grilagem de terra e que o Estado tenha a capacidade de retomar este espaço e apresentar para que seja restaurado, recuperado o seu ativo florestal, recuperado as florestas e fazendo disto uma oportunidade de geração de emprego e de investimentos privados na região. Empresas concessionárias assumirão a responsabilidade de plantar espécies nativas e garantir manejos sustentáveis da área. Em troca, poderão vender créditos de carbono, certificados que representam a captura de gases do efeito estufa e explorar atividades da bioeconomia como uso sustentável da biodiversidade. O setor privado vai ter as desenvolvedoras, as restauradoras, são as construtoras de floresta, elas vão ter o dever, na verdade, a que ganhar, vai ter o dever de restaurar a área por completo no prazo de 40 anos, podendo se remunerar, porque o investimento é dela, não é do Estado. E como ela vai se remunerar? Através de créditos de carbono, de remoção, são créditos de carbono de alto valor, que hoje o mercado voluntário de carbono tem um nível de segurança e de valor que permite que um custo desse, que é de aproximadamente 250 milhões de reais, seja totalmente financiado sem investimento do Estado, seja financiado pelo setor privado. Você cria esse tipo de unidade e, ao mesmo tempo, você pode desenvolver atividades econômicas beneficiando a natureza e as pessoas. As medições de captura de carbono serão realizadas a cada três anos, o que permite a venda progressiva dos créditos. O modelo foi pensado para equilibrar proteção ambiental e retorno econômico, segundo rigorosas normas sociais e ambientais. Cerca de 13,7 milhões de toneladas de carbono equivalentes serão sequestrados no período, o mesmo que 330 mil voltas ao redor da terra de avião. Um dos grandes desafios desse programa é o risco financeiro, que pode acontecer por conta de incêndios e ocupações, por exemplo. Para mitigar essa situação, o Banco Interamericano de Desenvolvimento, o BID, criou um fundo garantidor que vai gerar segurança para os investidores. Em caso de sinistro, algum sinistro na área, que esse é o grande risco dos investidores, se eu invisto na área e no primeiro ano, segundo ano, pega fogo ou há uma invasão, por exemplo, da área, perdi meu investimento. E aí eu precisaria ir até o Estado e bater na porta do Estado para recuperar esse valor. Com a parceria com o BID, o BID vai estruturar um fundo, está estruturando um fundo garantidor, onde o privado, em caso de sinistro, vai procurar o BID. E o BID vai reembolsar, ressarcir, nesse caso, como um seguro. Além de recuperar áreas degradadas, o projeto deverá criar cerca de 2 mil empregos diretos, beneficiando as comunidades locais. Obrigado.